Música Há praticamente tudo certo entre a empresa CDI e a diretoria da sociedade esportiva Matsubara a vinda do técnico Nuno Leal Maia que deverá dirigir o alvo e verde londrinense no campeonato brasileiro da série C A diretoria do clube promete para os próximos dias uma reunião com a imprensa e esclarecer detalhes sobre a parceria com a CDI Foot Marketing Enquanto nos bastidores a diretoria do Matsubara cuida dos preparativos para a chegada do técnico Nuno Leal Maia no campo de jogo o técnico interino Irineu Caon e o preparador físico Cabo Alcides preparam a equipe para a primeira partida decisiva do campeonato paranaense de aspirantes Ainda hoje deverá ser definido o horário e a data do primeiro jogo Já é quase certo que Matsubara e União Bandeirante devem fazer a primeira partida no estádio regional de Cambará Hoje pela manhã o time voltou aos treinos no estádio da Vila Santa Terezinha e à tarde acontece outro treino no mesmo local Irineu, já definido o adversário para a decisão agora fica mais fácil trabalhar né? É realmente, nós já estamos sabendo, sabemos que vai ser o União Bandeirantes Infelizmente o Londrina desistiu do campeonato Mas é isso aí, futebol assim, a gente nunca dizia o que a gente quer Sabemos que o União é uma equipe guerreira, é uma equipe que marca muito Nós estamos trabalhando para isso, para vencer a marcação do União Enquanto não chega o Nuno Leal Maia, você continua responsável pela parte técnica O que você está preparando com relação ao esquema tático, ao time para enfrentar a União nessa decisão? Bom, o esquema tático nosso é o mesmo né? Nós jogamos sempre com 4-2 Só que com a posse da bola isso muda Nós jogamos às vezes com 7, 8 jogadores na frente com a posse da bola né? Então varia muito Então nós vamos, estamos trabalhando taticamente Muita posse de bola Porque sabemos que o União é uma equipe que não dá muito espaço Então nós temos que deslocar bastante Então nós estamos trabalhando para isso, tocando rápido a bola Para vencer a defesa do União Bandeirantes Herão Matheus nasceu sem as pernas e sem a mão esquerda Tem 11 anos Quem pensou que ele seria um garoto problemático, se enganou e muito Desde os 6 anos, se apaixonou pelo skate E hoje, como diz a avó, se deixar, o skate vai para a cama com ele Para nós até faz um... é uma benção Porque se ele fosse diferente, talvez a gente sofresse né? Quando ele me ensinou a andar de skate Quando eu caía bastante, ele me xingava de burro Você não consegue andar, não sei o que Mochila nas costas, lá vai Herão para a escola De ônibus? Não, de skate E os amigos vão juntos E a rotina é essa Bem cedo, chega no colégio onde faz a quarta série Ele tem pernas mecânicas, mas não usa Por causa de uma alergia Na escola é famoso entre os alunos Dá até aula de como andar de skate Quero perguntar para ele, como que ele tenta com as pernas assim quebradas, tentando andar Pisa aqui Senão você pode, tipo assim, esquita e empinar, você vai cair Quebra pernas, pode virar para lá e torcer o pé E não pisar aqui também, que está na frente, você pode cair de boca Ele joga futebol Ele brinca com as crianças durante o recreio Ele participa de todas as atividades Normalmente, como qualquer outro aluno Mas é aqui na pista de skate que o Heron se realiza Ele vem para cá quase sempre Para tirar um racha com as feras aqui É isso, né, Heron? É Agora, cá entre nós dois Eu não tenho coragem de descer isso aqui não, de skate Eu duvido que você desça daqui Ah, é fácil? Vamos lá então, é Heron foi a sensação da segunda Copa Curitiba Ganhou um skate novo de presente Mas deu uma lição de vida a muita gente É um exemplo, né? Porque muitas pessoas têm as pernas, né? E... Sei lá E ele... Tem esforço, né? A lição é que... É para ele sair de casa Ficar lá, que nem um pão duro lá dentro de casa Mocando Vendo televisão, jogando pro game Fazer alguma coisa aqui na rua Este poderá ser o primeiro título do PSTC O Paraná Soccer Technical Center Depois de pouco mais de um ano de existência Ano passado, o time foi vice-campeão paranaense de Júnior E vice na Taça Cidade de Londrina Superando todas as expectativas dos seus dirigentes Revelou jogadores como os atacantes Roger e Flávio Que estão no Paraná Clube Mesmo com uma equipe bastante reformulada O time começa bem esta temporada E depois da vitória de 2x1 na primeira partida decisiva do Campeonato Amador Contra o Miracelva O PSTC poderá sentir pela primeira vez O gostinho de um título conquistado É uma equipe menos madura Um pouco menos experiente Justamente porque as idades são mais baixas em relação à equipe do ano passado Agora, eu tenho a impressão que a qualidade não caiu não Muito pelo contrário Em alguns setores que o ano passado a equipe era um pouco menos forte Este ano estão mais reforçados Vão faltando aí praticamente um mês para começar o Campeonato Paranaense de Júnior Essa equipe vai mudar muito ou a base será mais ou menos esta? Não, a base é essa Deve ocorrer uma outra mudança Porque é uma coisa muito dinâmica Não existem os donos das posições E dentro desse dinamismo que caracteriza o futebol sempre há uma mudança ou outra Mas a base é essa aí Hoje pela manhã os jogadores treinaram fisicamente num clima de bastante descontração A tarde no centro de treinamentos do SEB em Cambé Acontece o primeiro coletivo da semana visando a decisão deste domingo em Miracelva Em caso de empate ou vitória do PSTC neste domingo O título ficará com a equipe londrinense Mas se a vitória for do Miracelva, a decisão será nos pênaltis Sérgio, dois a um na primeira partida Agora a decisão em Miracelva O que vocês estão esperando dessa partida? Em vista do que a gente viu lá no estádio, a torcida, o time A gente está esperando que seja uma coisa muito assim Torcida, muita pressão em cima da gente Mas nosso time está tranquilo Estamos treinando sobre isso e estamos treinando em cima disso E é logicamente que nosso time treina todo dia Está bem fisicamente, tecnicamente E vamos lá não para tentar o empate Que a gente joga pelo empate Mas vamos lá para ganhar também A gente nota que o time é bastante jovem em relação ao ano passado Não vai faltar um pouquinho de experiência nessa hora de decisão não, Sérgio? Ah, é bem capaz de faltar um pouquinho Mas ajuda com o Marcelo, o Ticão, o Dedé mesmo Eles passam experiência para a gente e tranquilidade para a gente também No domingo você marcou um gol de pênalti Se precisar a decisão for para os pênaltis Está disposto a encarar de repente Cobrar o último pênalti, por exemplo, Sérgio? Lógico, estou encarado treinando para isso, né? E se tiver a oportunidade de bater, tem que bater Já foi autorizado, correu o Sérgio pela direita Gol Serginho Cobrando o pênalti No canto direito do Silvio Agora aumenta o PSTC, Sérgio Os goleiros são Dida do Cruzeiro e Danley do Grêmio Os laterais, Zé Maria, que está no Flamengo Roberto Carlos do Real Madrid da Espanha E André Luiz do São Paulo Foram chamados os zagueiros Aldair da Roma da Itália Narciso dos Santos E Ronaldo do Atlético Mineiro No meio campo estão Zé Elias do Corinthians Amaral Flávio Conceição E Rivaldo do Palmeiras E ainda Beto do Botafogo E Juninho do Middlesbrough da Inglaterra Os atacantes são Bebeto do Flamengo Marques também do Flamengo Luizão do Palmeiras E Ronaldo do PSV da Holanda Para quem tinha acabado de perder 400 reais para um assaltante Até que o zagueiro estava bem humorado Entre os jogadores que enfrentam a Polônia Como novidades Apenas as reconvocações de Ronaldo do Atlético Mineiro Marques do Flamengo E Narciso dos Santos A preocupação do técnico da seleção Continua sendo azada Mas é no ataque Que ele vai ter a chance de testar Sua dupla dos sonhos Bebeto e Ronaldinho Recém-recuperado de uma cirurgia Não sei como ele está Mas como ele está no Rio Treinando lá no Flamengo Se recuperando E eu gosto de ver Eu quero ver Então ele está sendo chamado Para eu ver o Ronaldinho Que eu já conhecia Eu quero ver o Ronaldinho Depois da contusão A França venceu a Bulgária por 3 a 1 O primeiro gol foi de Laurent Blanc de cabeça O segundo gol francês Depois da cobrança de falta Peneb contra 2 a 0 A Bulgária desconta Stoetkov cobrando falta No ataque francês Patrick Locot vai fechar o placar Em 3 a 1 para a França Os franceses estão classificados A Bulgária está eliminada da Eurocopa Quem também está classificada É a Espanha Que venceu a Romênia por 2 a 1 Manjarim fez Espanha 1 a 0 Atenção para o gol de empate da Romênia Raduciu tocando na saída do goleiro E o gol da classificação espanhola Foi através de Guilhermo Amor Placar final Espanha classificada 2 Romênia eliminada 1 Inglaterra e Holanda Jogaram pelo grupo A No estádio de Wembley O primeiro gol dos ingleses Foi de pênalti Scheringham Inglaterra 1 Holanda 0 Para a festa dos ingleses Olha o segundo gol da Inglaterra Scherer de cabeça Inglaterra 2 a 0 Tem mais gol inglês em Wembley Scheringham de novo O artilheiro da Eurocopa Inglaterra 3 a 0 Os ingleses não param de marcar E Scherer faz Inglaterra 4 Holanda 0 Os holandeses descontam através de Kluivert O atacante do Ajax Faz o gol que classificam os holandeses Inglaterra 4 Holanda 1 As duas equipes classificadas Quem está eliminada é a Escócia Que mesmo vencendo a Suíça Com esse gol de Alec Macost Está eliminada da Eurocopa No Londrina Esporte Clube Duas preocupações no momento A montagem do time júnior Irá disputar a taça Cidade de Belo Horizonte E outro time mesclado de juniores e profissionais Que permaneceram no clube Para uma mini excursão Por gramados de Rondônia Ontem à tarde O treino foi realizado no estádio VGD E serviu mais uma vez Para que os técnicos Valdimelo e Marcio Alcântara Fizessem avaliações do elenco Que tem em mãos Usando a taça BH E os amistosos em Rondônia Para a taça BH Nós temos aí vários jogadores Praticamente do júnior formado E é lógico que a gente vai também Procurar jogadores para reforçar a equipe Que a intenção realmente É de fazer uma boa campanha Para mostrar realmente Que o Londrina sempre tem Um trabalho de base muito bom E com os jogadores Que virão para compor o grupo Reforçar esses que já estão E existe essa possibilidade De montar o time com jogadores Do PSTC Do Londrina e do Neon Barenante? É, nós vamos observar As posições realmente que serão Carentes Tanto o Val Quanto o Abílio Que vão decididamente Atrás desses jogadores Para depois a gente compor É, os elementos da equipe Pode ser PSTC E qualquer outra equipe E qual seria a base desse time Que vai excursionar Para essas partidas amistosas? Não, a base São os jogadores profissionais Que estão aí E mais a garotada do júnior Que vinha jogando Nos aspirantes Com relação já ao Campeonato Brasileiro Alguma informação? Com possíveis reforços? Você já observou alguém? Não, a gente está ainda Naquela fase de observação Que a gente havia já anunciado E as contratações realmente Serão feitas a partir do mês de julho Aonde que é a promessa do presidente Que a gente vai começar a montar a equipe Mas enquanto a diretoria Procura uma parceria Para salvar o departamento Amador do clube Alguns profissionais Sem receber há vários meses Pedem socorro É o caso do atacante Alessio Cujo passe foi repassado Ao ex-supervisor do Londrina Ao divino generoso Para pagamento de dívida Por enquanto Com Londrina Não tem nada resolvido A gente faz aí Três meses Que a gente está tentando Negociar aí Receber os salários Que a gente tem atrasados Faz três meses Que a gente não recebe nada Nós jogadores profissionais E com Londrina E também Teve uma decisão De meu passo Ter Ser passado para o Odivino Numa dívida E até agora Eu tive uma conversa Com o Marcelo Para fazer minha rescisão de contrato E até agora Ele também não se manifestou E sempre anda correndo Nunca Enfrenta a gente cara a cara Para resolver essa situação E a gente fica na espera Eu acho que agora O Odivino Vem também Mesmo assim O passo está no Londrina Procurando No Campeonato Brasileiro Colocar a gente Em alguma equipe A partir do mês que vem Já começam Algumas negociações E a gente espera Se desligar do Londrina Já que Como o Marcelo Primeiro frisou Que já foi passado O passo para o Odivino Para a gente poder Jogar em uma outra equipe Mas por enquanto No Londrina Eu não recebi nada E não houve Nenhum acordo Junto com o Marcelo A proposta que eu fiz Também ao Marcelo Que se ele não me pagar Também até o final Do meu contrato Vence no mês que vem Em julho Dia 31 Eu vou assinar Minha rescisão Não vou receber nada E consequente disso Eu vou entrar na justiça Para me receber O que é direito meu Não tive nenhuma satisfação Do presidente A gente vai na sala Para conversar com ele Ele só corta a conversa Vai atender outras pessoas Não trata você Como jogador profissional Então acho que Fica difícil Até para o Londrina A gente Para a situação Que está Fica difícil Não só para mim Mas para os outros jogadores Que vem aí Nos juniores mesmo Subindo a profissional A princípio A primeira partida Contra a União Bandeirante Na decisão Do campeonato paranaense De aspirantes Estava marcada Para este sábado No estádio regional De Cambará Mas a pedido Da diretoria Do União Que joga sábado Em Curitiba Na abertura Do quadrangular final Do campeonato paranaense O jogo foi transferido Para a próxima Quarta-feira Para que o União Possa jogar com força máxima Contra o Alviverde londrinense Para a comissão técnica Do Matsubara O ideal seria jogar Neste sábado E se possível Em Londrina Mas a vontade Da diretoria Será acatada Para nós O importante é jogar Só que isso Foi uma decisão Da diretoria Nós estamos aqui Para acatar As ordens Da diretoria Infelizmente Vamos ter que jogar Em Cambará Preferimos nós Da comissão técnica Jogarmos aqui Afinal de contas Nós estamos aqui Jogando lá em Cambará O próprio time do União Está mais perto da cidade Então nós vamos ter que viajar Mais do que eles Mas tudo bem É importante que nós Queremos ganhar esse título Não importa onde Se é Cambará Sem Londrina Ou União A primeira partida Sendo em Cambará É interessante? É interessante É porque A gente estaria jogando Em casa Mas o mais interessante Para nós seria aqui Pelo estado do gramado Facilita mais Porque o time do União É um time que marca muito forte Em Cambará O campo A gente jogou lá contra o Paraná O campo dificulta um pouco Porque está O estado do gramado Está crítico Está duro Então ficaria mais interessante aqui Muito se fala em motivação Para essa decisão Vocês realmente estão motivados Para um campeonato Onde já teve desistência De Curitiba De Cascavel O próprio Londrina Acabou abandonando esse campeonato? Fica difícil Mas é uma final A gente está motivado Pelo fato de ser União e Matsubara Sempre for uma rivalidade E toda final que você disputa Você tem que estar motivado Você não vai entrar Numa final Só para jogar Para jogar A gente vai jogar Para ganhar A gente quer ser campeão Então tem que ter a motivação Para isso Pelo grupo 100 em Manchester A Itália precisava vencer A Alemanha Para garantir a vaga E teve a chance Num pênalti Que Zola desperdiçou Final A Alemanha Classificada a zero Itália a zero Em Liverpool Rússia e República Tcheca Os checos Saem na frente Com Sushuparek Pavel Kuka Amplia para 2 a 0 Mostovoy Diminui para a Rússia E Tetrazer Empata 2 a 2 A Rússia Passou a frente Com Bechastnik E Schmisser Garantiu a classificação tcheca Fechando o placar Em 3 a 3 Pelo grupo D Em Hillsborough Dinamarca e Turquia Brian Laudrup Abre o placar Depois de driblar Para o goleiro O capitão Michel Laudrup Deixa Anderson livre Para marcar o segundo Da Dinamarca E Brian Laudrup Faz mais um Final Dinamarca eliminada 3 Turquia 0 Em Nottingham O gol de Luizão No gol de Luizão Na saída de Dida Marcelo O gol do título Cruzeiro 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 Campeão da Copa do Brasil De 1996 O campeonato paranaense Chega em sua reta final Fase em que mais o jogador É exigido fisicamente Até aqui foram 4 meses De disputa Na busca do título Tão desejado O preparo físico Parece ser mesmo O diferencial Para quem quer Dar a volta olímpica No Curitiba Por exemplo Já foram feitos Dois testes De avaliação do elenco Com bons resultados Esse resultado Veio até Em função de um denodo Um espírito de luta De um alto índice De profissionalismo Dos atletas O Curitiba Hoje em dia É um grupo formado Por atletas Altamente profissionais Por uma comissão técnica Qualificada E por uma diretoria Que dá um respaldo Para que nós possamos Desempenhar o nosso trabalho Da melhor maneira possível A parte física Faz parte De um contexto geral Para chegarmos A conquista Do nosso objetivo principal Ou seja A conquista Do título máximo Em 96 Os jogadores Realmente atingiram O que nós planejamos Para esse primeiro semestre Visando o campeonato regional E a Copa do Brasil Evidentemente que agora Na fase decisiva Do campeonato paranaense Os jogadores Já se encontram No que eu chamo De alto rendimento No período de alto rendimento As avaliações Comprovaram isso Todo o grupo Está à disposição Do Lopes Todos os jogadores Estão no melhor Da sua forma física E esperamos Que esse seja mais um detalhe Que ajude o Paraná A chegar ao teto campeonato Muda a maneira de trabalho A partir de agora Nessa reta final Ou continua o mesmo? Não Agora já dentro Do nosso planejamento 80% da prioridade É da parte técnica e tática Apenas 20% É da parte física É apenas um trabalho De manutenção Daqueles cuidados especiais E priorizando A parte do Lopes Já que Os jogadores agora Tem que evoluir Na parte técnica e tática Para que o rendimento Da equipe Seja tão bom Quanto foi na fase anterior É da parte técnica e tática É da parte técnica e tática